Esse é o som que a bicha, babate com a tia nessa que o canal é bom Vai aumenta o som, quer som de ladrão Pra vou rebolar gostoso Pra vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, 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 sento com a xireca Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a xereca O cheiro é quem é pra baixo Na onda da balinha Ela quer que é pra baixo, ela quer que é pra cima Ela quer fuder comigo Pensei-pequi-pensei-pensei-pensei pra bandida Vem sentando pro D.C. vai sentar sem compromisso Vem sentando pro D.C. vai sentar Só vou rebolar gostoso Por menos aqui tá de pressa Sentta com a buceta Sentta com a xeraca Só vou rebolar gostoso Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento sento com a xeré Xerequim pra baixo, xerequim pra cima Na onda da balinha Foi, foi envolvidão no morro Ela quer fuder comigo Percetando pabaldido Percetando pabaldido Percetando LC Vai sentar sem compromisso Percetando pabaldido Percetando pabaldido Percetando LC Vai sentar sem compromisso DJNC do TV